festas e eventos TV é um oferecimento de Noiva Fashion 2012 de 16 a 19 de agosto no centro de convenções Rubens Gil de Camilo. Este ano a agência Tempo Voa juntamente com o Noiva Fashion leva você para uma lua de mel num hotel de luxo faína que fica em Buenos Aires. Mas a agência Tempo Voa também dá dicas excelentes para a sua lua de mel. Viajar é estar disposto a vivenciar novas experiências e descobrir mundos diferentes. Todos devem passar por essa sensação. É dessa maneira que pensa a agência de viagens Tempo Voa. Com produtos direcionados a lua de mel, a Tempo Voa irá facilitar a vida do casal que estiver procurando por um destino de viagem no Noiva Fashion. Estamos preparando coisas incríveis para o evento. A nossa equipe vai estar no estande totalmente preparada. Isso é uma coisa que eu gostaria até de falar para as pessoas que eles estão no estande preparados a receber os clientes para realmente fechar a venda simultaneamente ao evento. Para cuidar do sonho de recém-casados, a Tempo Voa pensa em todas as situações pelo momento em que o casal está vivendo. A gente tem opções desde pacotes mais econômicos até os mais luxuosos, mais bem elaborados. mais o atendimento, então a gente está colocando esse diferencial para não deixar que ninguém fique sem viajar, que ninguém planeje uma viagem de última hora por falta de tempo. Então é um diferencial que a gente está colocando para as noivas, para os casais. A agência nos contou os destinos mais procurados no Brasil. O Nordeste é muito procurado pelo seguinte, a costa brasileira muito rica, que serve tanto para a família, casal em lua de mel, com criança, carro-chefe, para quem quer conhecer as praias também. Os pacotes internacionais também têm sido muito procurados. Um com preço mais acessível, Bariloche, porque é um lugar muito romântico, perfeito para lua de mel. Com preço um pouco mais elevado, Istambul, que tem muitas opções de passeios. Temos também, em parte, casais que querem lua de mel, mas também para compras, Miami, Paris, Nova York. Temos também Las Vegas, com muito passeio, tipo o Grand Canyon, que é o passeio com helicóptero, que muitos não, tipo assim, acho que um casal não quer, mas com certeza é uma coisa legal para a lua de mel. Quem está planejando a lua de mel, não pode deixar de conferir de 16 a 19 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Eu quero convidar todos para estar visitando o nosso estande no Noiva Fashion 2012. A Tempo Voa vai estar lá podendo oferecer para você noivo, para você noiva, excelentes pacotes de casamento. Eu tenho certeza que você estando lá, você vai poder ter um atendimento personalizado, né? Esse ano a Tempo Voa está com um diferencial no mercado, que é o parcelamento em 10 vezes para pacotes internacionais. Então eu tenho certeza, você visitando o estande, você vai ser muito bem atendido. Tenho certeza que com pacotes e vantagens exclusivas para você, noivo e noiva. Assista ao Festas e Eventos TV, onde e quando quiser. Baixe o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play. Faça um download e fique ligado em todas as nossas matérias. Festas e Eventos TV, todo mundo vê. Atenção 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 e Eventos TV, todo mundo vê. Obrigado.